Música Bom dia minha gente querida Estamos aqui na piscina Tomando um sol Hoje é sexta-feira E o dia está lindo, 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 né amor? O céu está lindo, o sol está forte E é isso Gente, eu estava lá na piscina, o Rafael subiu antes Me ligou, falando que o porteiro Interfonou lá Que tinha chegado coisa para eu pegar na portaria Aí eu cheguei lá Aí eu cheguei lá E era a caixinha da Petite Box Só que geralmente Eles colocam assim No destinatário, né? Rosiane, éramos dois Ai, o porteiro Nossa Rosiane, eu posso te fazer uma pergunta Assim, um pouco pessoal? Ai, meu Deus, pode? Ai, ele O que é éramos dois? Que vem chegando coisa para você aqui Aí tem seu nome e fala éramos dois Aí expliquei para ele Que era meu blog Que eu tenho um canal no YouTube Nossa, que legal Ficou todo louco, meu Deus Que vergonha Coloquei a câmera aqui no tripé Para a gente abrir juntos a caixa da Petite Faz tempo que eu não abro a caixa da Petite junto com vocês Veio esse livro, ó Educando Filhos para Empreender Muito bom João Kepler Braga Muito, muito bom Como preparar filhos para o mundo ao invés de querer mudar o mundo para eles Nossa Show, hein? Parece ser bom Eu abri a caixa ao contrário Porque eu não estava conseguindo abrir do outro lado Ai, a caixinha de carnaval Fantasias Gente, que lindo Que fofo Ela é laranjada Super fofa Linda Amei Aí aqui tem Olá, me chamo Rodrigo e trabalho na área de operações Estou escrevendo essa cartinha Para dizer que sinto enorme orgulho em ter ajudado a montar a sua caixinha Acredito que te deixará muito feliz Que legal, gente Ó Um abraço para você, Rodrigo Muito obrigada Gente, vem com uma máscara Ai, que lindo Para recortar Se eu não me engano, lá no Instagram da Petite Tem um videozinho ensinando como fazer essa máscara Que eu vi Muito legal Agora vem a caixinha mesmo Vamos ver Ai, olha que legal Veio um copinho A Rafaela tem esse copo É super bom porque ele é acionado À medida que a criança põe a boquinha aqui, sabe? Daí ele aciona e abre Muito bacana Muito bacana É da Avent Muito bom Ai, gente, olha Veio um outro creme da Nuc Nuc, sei lá É um gel relaxante refrescante para as pernas Que bom, hein? Alivia a sensação de pernas cansadas Veio outra Dermodex Que veio na caixinha passada Mas quem é mãe sabe que lenço umedecido, fralda, pumada Nunca, nunca é demais É, daí veio uma outra colônia Que também veio na caixinha passada Sabonete líquido Que também nunca é demais É cheirosíssimo, gente Esse kit de sabonete, shampoo e condicionador da Kramer Dessa linha da Disney É muito cheiroso É aquele cheiro de bebê mesmo, sabe? Aí veio uma amostrinha daquele gel ali E veio um gloss labial da Oceane Ó Tipo um marronzinho nude Deixa eu ver como é Ó Gloss molhado mesmo Bonito Oi mamãe, sabemos que a validade deste produto está próxima Estamos enviando como um presente extra Para você usar ainda esse mês Bom, eu não sei qual que é o produto Eu vou ver qual que é que está perto de vencer Mas legal eles avisarem, né? E mandarem como presente É melhor do que deixar estragar na empresa, né? E veio também a Petit Book Pular, saltar, girar Muito show de bolas Vem um livrão Que pelo visto tem quebra-cabeça A Rafaela ama quebra-cabeça Gente, veio um kit de fralda maravilhoso Vai, quebra-cabeça Aprende boas maneiras Rick aprende boas maneiras Gente, olha que fantástico A Rafaela tem um livro desse do Pinóquio Gente, olha que legal Isso aqui é um quebra-cabeça Que você desmonta e monta aqui Olha Olha que livro fantástico Ó É um quebra-cabeça mesmo Aí veio, acho que a cartinha da Petit Book E uma fralda Gente, olha Muito obrigada a toda a equipe da Petit Box Que é sempre tão parceira aqui do Éramos 2 Pessoal, passem lá pra conhecer a Petit Box Eu sempre falo deles aqui no canal Tem vários vídeos Nós já fizemos caixinhas exclusivas E é importante que vocês apoiem as empresas que apoiam o Éramos 2 Porque querendo ou não É uma motivação a mais pra nós continuarmos produzindo conteúdo pra vocês Então façam isso Apoiem quem apoia o canal, tá bom? É isso Nossa gente, acho que eu peguei uma corzinha Peguei, ó Tô moreninha Gente, ó Continuando aqui nessa pegada de recebidos e tal Ontem chegou pra mim Algumas roupas da China Só que o que aconteceu Quem assistiu o vídeo passado De recebidos da China Viu que eu demorei, sei lá Acho que 4 meses pra receber o que eu tinha pedido lá E aí, nesse meio tempo A empresa entrou em contato comigo de novo Falando, ó Isso aí não vai chegar Escolhe outra coisa E aí como eu queria muito aquela saia preta Eu escolhi de novo Só que o que aconteceu? Chegou Então chegou o anterior e chegou ela de novo Então eu acho que eu vou dar pra alguma Acho não, tenho certeza Eu vou dar pra alguém, né? Essa saia Porque eu não vou ficar com duas iguais Mas é aquela saia preta, midi, sabe? Fica linda, gente Ela é de um tecido super grossinho Super bom Texturizada, sabe? Ela é super linda Então acho que eu vou dar pra alguma amiga minha Daí eu pedi uma outra saia Mas não gostei muito dela, não Assim, na foto eu achei que ela... Não sei Às vezes é porque não coube em mim E aí eu não consegui ver no corpo direito Mas é outra saia midi Ela é branca, floral Só que ela não coube em mim Eu pedi tamanho S Igual da outra, né? P Só que a cintura dela é muito Tipo, muito cinturinha fina Então não fechou em mim, não Eu acho que uma pessoa pra fechar aqui Ela tem que vestir 34 Pra caber aqui dentro Então também não sei o que eu vou fazer E veio também uma blusinha branca Básica Ó Ela é de um tecido assim Mais delicado, sabe? Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é como se fosse de crepe Daí ela tem esse detalhe Aqui Pra usar com uma calça socialzinha preta Até uma calçadinha de cintura alta Flair Vai ficar linda Gostei E aí ela fica mais folgadinha mesmo Por isso que eu vou usá-la com coisa de cintura alta Pra marcar mais meu corpo E é isso, gente Eu vou deixar o link dessas peças aqui no box de descrição Então caso vocês tenham gostado Tenham interesse É só clicar aqui no box, tá? Bom, agora são meio dia e quarenta Eu vou buscar a Rafaela na escolinha E faz tempo que eu não vou buscá-la a pé Faz muito tempo Porque como o Rafael tá ficando aqui em casa pela manhã Todos os dias Então eu sempre vou buscá-la de carro E hoje eu vou buscá-la A pé Que não é um bom dia pra buscar ela a pé Porque sexta-feira é quando volta tudo que fica na escola a semana inteira Enfim Provavelmente quando eu chegar lá ela vai estar vestida de ou de balé Porque sexta-feira é o dia da aula de balé Opa, tem um cabelo aqui Ou ela vai estar vestida de mini Porque a escola pediu pra levar uma fantasia Daí eu levi a fantasia da mini E eu estou com esse pote na mão porque eu vou levar Porque na volta a gente vai precisar pegar areia Pra fazer a atividade de casa dela Que chegou ontem aqui em casa Então eu já sei que vai precisar de areia Então eu vou aproveitar a minha caminhada até lá Pra pegar areia no meio do caminho Bom, então é isso Simbora Que linda, filho O que que é isso aqui? Uma chupeta Uma chupeta É Olha minha mini Você está vestida de que, filha? Essa é da mini Essa roupa é da mini? Roupa é da mini Que linda O que que a gente vai colocar dentro desse potinho Que a mamãe trouxe? O que que a gente vai pegar pra colocar dentro dele? A Areia Areia Opa É, a gente vai entrar no parquinho Pegar um pouquinho de areia Levar pra casa pra fazer a atividade Do parquinho E a entrada é do outro lado Vem cá É A entrada é do outro lado Do parquinho Olha pra frente Ainda bem que na pracinha de casa Tem um parquinho, né? Com areia Não Eu tenho só um parquinho aqui Aqui Aqui, ó É aqui Tem um parquinho Aqui, ó Tá? Tá bom? Tá bom. Pega mais areia. Eu vou dar uma. Vou dar uma aqui. Tá bom? Pronto. Tá bom. Só não pode deixar cair. Tem que levar com todo cuidado. Não pode derramar areia, tá bom? Leva com muito cuidado. Isso. Tá levando areia com cuidado? Tá bom. Hum? Primeiro a gente pega o papel. Esse aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Isso. Ó, aí aqui tá escrito assim, ó. Há muitas formas de brincar. Mexer e andar na areia é muito gostoso. Depois das nossas experiências, colei um pouco de areia nesta folha. Aí a gente vai colar areia aqui. Não é muito legal? Mamãe vai colocar a cola. Você passa o seu dedinho pra espalhar a cola, tá bom? Tá. Espalha a cola toda essa área branca aqui, ó. Aqui dentro. Isso. Pode espalhar. Vai, espalha. Muito bem. Isso. Aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui. Agora a mamãe vai aproveitar essa caixa. A gente vai colocar aqui assim. E aí você joga a areia aqui onde você passou a cola. Isso. Agora mistura aqui, ó. Pega aqui a folha. Pega a folha. Segura. Bota o potinho no chão. Isso. Vamos fazer assim, ó. Para o outro lado agora. Assim agora. Para o outro lado agora. Vai, passa a mão aí com a areia. Isso. Que legal. Olha o nosso parquinho de areia. Virou um parquinho de areia. Que lindo. Ó. É. Você gostou? O que que é isso aí? O que que é? É um parquinho de areia. 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 Olha. Olha como está o céu agora. De manhã estava um solzão. Agora. Só foi o tempo de eu ir lá buscar a Rafaela. Já está chovendo. A gente acabou de chegar. Mó. Chuva. Trovão e tudo mais. Né, filha? Gente, olha essa chuva. Ventania. Olha lá. Caiu até o negócio ali do... Da piscina. Olha, está vendo? Piscina. Muita chuva. Gente, só para constar que já está fazendo sol de novo. Já faz sol. Já tem gente na piscina. Brasília. Brasília é assim. Fiz um... Fiz um bolinho de banana com cacau para a Rafaela. E ela simplesmente é apaixonada nesse bolo. Né, filha? É. Está quente, né? Ah. Nanana. Banana. Banana. Oi, minha gente querida. Não sei o que a gente está falando. É a continuação do vlog. A Rafaela acabou de ir para a cama. São 8 e 11 da noite. Nós vamos fazer fondue. Isso. Para comermos. Só vai ter... A gente também, né? Que aprendemos a comer. A gente vai fazer padar aqui para eles, hein? Que é a gente boa. Só vai ter brócolis e pão. Bom. E você vai comer só o brócolis, né? Só o brócolis. Ele não está comendo pão. E eu vou fazer um negócio para mim, já que ele não está comendo pão. Vou fazer ovos no... Como que é o nome que eu vou fazer para você? Mais cedo? No purgatório. No purgatório, é. É. Vou fazer para mim. Bem, eu vou querer também. Mas você vai comer com o que? Geralmente comer com o pão. Ah, então... Assim, tipo torrada. Então o meu não vai para o purgatório, não. Vai direto para o céu. Não sei. Então eu vou fazer aqui. Depois eu mostro para vocês. Ó, gente. Aí o tal do ovo no purgatório é assim. Coloquei uns bacons aqui. Daí depois eu coloquei cebola e alho. E aí vou cortar pimentão. Vou colocar aqui. Depois eu coloco o molho de tomate. Deixo apurar o sabor um pouquinho. Depois eu quebro a quantidade de ovos. Se você quiser, eu vou quebrar três. Aqui eu quebro com cuidado para a gema ficar inteira. E aí eu tampo para o ovo cozinhar no molho de tomate, entendeu? E aí você salpica qualquer queijo que você queira em cima. E pega o pãozinho e... Quando estiver pronto eu mostro. E aí eu vou colocar o pãozinho e alho de tomate, eu vou colocar o pãozinho e alho de tomate, eu vou colocar queijo gouda. E aí vai derreter. Delícia. Pode ser o queijo que você preferir. Bom, é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita. Botei aí na internet. Mas diz que pode ser o queijo que você quiser. Tem gente que põe parmesão, queijo feta, mussarela, qualquer queijo. E aí eu vou abafar. E eu já vou desligar o fogo, porque daí eu vou deixar cozendo no vapor. Bom, tá aqui a nossa jantinha, gente. Os ovos no purgatório. O queijo. O brócolis. E o pão que eu dei uma... Coloquei no forno para virar tipo torradinha, para a gente poder comer com os ovos.